A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde tudo em mim se rende aos Teus pés E nada quero além da Tua presença e quem Tu és Tudo em mim se rende aos Teus pés E nada quero além da Tua presença e quem Tu és Seja meu CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo em mim se rende aos Teus pés E nada quero além da Tua presença e quem Tu és Seja meu CIDADE NO BRASIL Seja meu CIDADE NO BRASIL Só quero estar contigo Eis o meu CORAÇÃO Seja meu CIDADE NO BRASIL Eu paro tudo pra Te ouvir Eu paro tudo pra Te escutar Tu tens primazia em mim Tu tens primazia em mim Eu paro tudo pra Te ouvir Eu paro tudo pra Te escutar Tu tens primazia em mim Tu tens primazia em mim Eu paro tudo pra Te escutar Tu tens primazia em mim 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 Até que nada mais importe Eu quero mais, eu quero mais Até que nada mais importe Eu quero mais Seja meu tudo Seja meu tudo Até que nada tome minha atenção Nada mais tenha sentido Só quero estar contigo Desde o meu coração Seja meu tudo Seja meu tudo Até que nada tome minha atenção Nada mais tenha sentido Só quero estar contigo Desde o meu coração Seja meu tudo 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 Amém. 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 Amém.